Oi galera, vim aqui, né, dar um abraço nesse grande amigo que eu tenho, que é esse nutrir maravilhoso, esse pessoal do bem, que é o Luquinha de Souza. Aí ele me mostrou esse cavaco aqui, que acabou de sair do forno, olha que beleza, de roxinho, né, tampo de pinho, olha que beleza, braço de marupá. Só pra vocês terem uma ideia do som desse cavaco, fiquei impressionado com o grave bonito que ele tem, o agudo e o médio equilibrado, ó, se liga aí. Olha só, cara, que cavaco bacana, que timbre equilibrado, tá bom? Se eu fosse você, eu não perdia tempo, vem nos visitar, vem aqui na nutriria do Luquinha de Souza, captação da melhor qualidade, né, e cavaco com essa sonoridade que a gente precisa pra poder trabalhar e defender o nosso pãozinho aí nas horas de São Paulo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus!